Boa tarde para você, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, esse é um momento muito precioso, muito sagrado no nosso dia, porque nós vamos rezar juntos agora o texto, o Rosário da Vida, e eu quero convidar você, e queria que você chamasse o pessoal da sua família, o pessoal da sua casa, para a gente junto fazer esse momento, esse momento de oração em fé, vamos rezar? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de ver julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos. O primeiro mistério glorioso é a ressurreição de Jesus, e eu vou rezar com a Francisca Salvanira Melo Santos, a Francisca de Ribeirão Pires, em São Paulo. Ô, Francisca, boa tarde. Boa tarde, padre. Francisca, seja bem-vinda. Boa benção. Deus abençoe você, e muito obrigado por rezar conosco, Francisca. Me diga aqui, ó, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Francisca? Eu não estou ouvindo quase nada, está tão baixo. Oi, Francisca, eu vou pedir pra aumentar aqui, ó. Francisca, eu estou perguntando, pra quem que você vai rezar esse terço, oferecer esse terço? Eu não estou ouvindo, padre, infelizmente. Você não está me escutando? Eu não estou ouvindo. Tá, me escuta só pelo telefone, não pode ser pela televisão. Só pelo telefone. Eu estou perguntando pra você, quais as intenções do terço? Eu estou ouvindo, senhor. Então tá, a gente vai cortar e vai voltar pra você. Eu vou rezar o Pai Nosso agora, tenta falar com ela lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ela está de volta. Ô, Francisca. Oi. Agora está me escutando, né? Agora estou. Isso bem. Me conta aqui, pra quem que nós vamos oferecer esse terço? A intenção? Isso. Pode falar. A intenção eu rezo pelos meus filhos, pelas minhas netinhas, por toda a minha família, por uma graça especial, por todos os doentes e por todas as pessoas que moram na rua, que eu tenho muito a pena. Então vamos rezar assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, com todos os séculos dos séculos. Amém. Francisca, muito obrigado e Deus abençoe você, viu bem? No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão do Senhor, e eu vou rezar com a Isaura Maria Vicente. A Isaura é de Jacaraí, São Paulo. Isaura, boa tarde. Alô, Isaura? Oi. Boa tarde. Boa tarde, padre. Está muito baixinho. Está baixinho, vai aumentar. Seja bem-vinda, Isaura. Seja bem-vinda, Deus abençoe você. E me diga aqui, para quem que nós vamos rezar... A sua abenção, padre. Deus abençoe. Para quem que nós vamos rezar esse texto, Isaura? É, pelo aniversário de 47 anos de casamento da minha irmã, Maria Panicívia e Bernardo. Isso. Pelo aniversário de casamento do filho dela, Gregório e Etienne. Aniversário de um ano de morte da minha irmã, Maria Andrelina. Ah. Pela minha saúde, saúde das minhas filhas, Gisele e Patrícia, e do meu marido, Arthur. E pela saúde de todos os meus familiares. E também para vocês, a rede de vida. Muito obrigado. Então, vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Está baixo ainda, hein? Mas pode rezar. O pão nosso de cada dia. Pode rezar. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a perecer ofendidos. E não deixeis cair em tentação, mas lhe darmos de mal a mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre amém. Isaura, muito obrigado, Deus abençoe você, bem. Gente, no terceiro mistério nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora ali reunidos no cenáculo. Vou rezar agora esse terceiro mistério com a Joaquina Maria de Assis Santos. A Joaquina de Roseira, em São Paulo. Joaquina, boa tarde. Oi, boa tarde, Padre Joarim. Seja bem-vinda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar conosco, viu Joaquina? Que Deus abençoe o Senhor, eu sei que eu rezei bastante pelo Senhor, pela mamãe do Senhor, que o Senhor faleceu, né? Eu sei, e muito obrigado mesmo, porque é muito difícil mesmo esse momento, sabe? Com certeza. Tá. Joaquina, me conta, para quem que nós vamos rezar, bem? E para todos os doentes, né? Isso. Para a minha família, pelos meus irmãos, pelas crianças suficientes, que tem até um do meu lado aqui, tá, de um doente, para que Deus abençoe a ele, com muita saúde e família. Amém. Pelo nosso Papa, né? Pelos nossos bispos, pela Revisita, por todos vocês. Obrigado, bem. Muito obrigado. Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-me as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre. Amém. Muito obrigado, Joaquina. Deus abençoe muito você e toda a sua família, viu bem? No quarto mistério, nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora. Vou rezar o quarto mistério com a Ana Lúcia Fláqueres Cartesini. Ana Lúcia de São Paulo. Ana Lúcia, boa tarde. Alô, Ana Lúcia? Prazer em falar com o senhor, padre Juarez. Que prazer imenso. Oh, Ana Lúcia, eu fico... E revê-lo. Eu conheço o senhor desde lá da São Judas Tadeu. Olha que beleza, que bom. Eu também estou feliz demais de você poder rezar comigo hoje. Muito obrigado por isso, Ana Lúcia. O senhor me ensinou a voltar a rezar. Eu rezo o terço, meu pai rezo o terço, minha avó rezava. Graças ao senhor, eu adquiri esse novo hábito. Que coisa boa. Esse hábito maravilhoso, né? Que coisa boa. Hábito maravilhoso, é verdade, bem. Me conta aqui pra quem... É preciso de qualquer coisa, eu quero... Eu rezei muito pela senhora, a sua mãe. Obrigado, bem. Muito obrigado. E ela está com Nossa Senhora e com todos os anos. Eu tenho certeza. Muito obrigado por esse seu carinho, pela sua oração, viu bem? Muito obrigado mesmo. Ana Lúcia, pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Pra saúde, pra paz, pra eu ficar curada dessa depressão infeliz que me persegue. Vai ficar curada. Pra cura da minha mãe e pra que haja paz. Amém. Na minha família. Então vamos rezar assim. Na minha família e na família de todos os brasileiros. Isso mesmo, é isso mesmo. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Senhor, cair em tentação, mas nos dai de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Pode rezar, Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogou-te nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era preciso agora, eu sei que amém. Quem rezou com a gente aí agora? A Maria. Ah, muito obrigado, Deus abençoe você, viu? Muito obrigado, bem. Olha aqui, ó, no quinto mistério nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora, porque ela é rainha do céu e da terra e a gente a coroa. E eu quero rezar agora com a Jarsenira Lúcia Piva, a Jarsenira de Colatino no Espírito Santo. Jarsenira, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigado por rezar conosco, Jarsenira. Obrigada por ter me convidado para rezar o terço. Ah, que coisa boa. Me conta aqui, bem, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu vou rezar para mim, minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos e meu irmão que está passando mal. Vamos rezar então por ele. E meus parentes. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao por nosso cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa propensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem e bendita. E não deixei cair em tentação, mas livrai-me o Senhor do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Olha, muito obrigado, Deus abençoe muito você, Gersenira, Deus abençoe. Eu vou rezar a salva rainha agora, mas eu quero agradecer muito, muito a Maria Batista, Maria Batista da Silva, toda a família. Muito obrigado, viu gente, pelo carinho enorme de vocês, pela carta que vocês me mandaram. Olha, tudo o que vocês fizeram pelo falecimento da minha mãe, foram lá na mesa de sétimo dia, pelos palavras bonitas. Muito obrigado mesmo, muito obrigado e peço para que Deus abençoe muito vocês, viu? Maria Batista da Silva e toda a família. Também eu quero rezar hoje pela saúde da Francisca da Silva, pela saúde de Anote Santos. Também rezo pelo Leandro Aguilera e toda a família, pela Seica Sila, lá da cidade de João Câmara, no Rio de Janeiro. E quero rezar pela Michele Guedes, que pede oração pelo Pai Jurandir. Seu Jurandir está na UTI, em São Bento, na Paraíba. Então nós vamos rezar assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosas nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Olha, gente, três horas da tarde hoje, encontro com você, hein, aqui na Rede Vida. Hora da família para o nosso momento de oração, adoração, para o nosso momento de graça e bênção na sua família e na sua casa. Seja mais esse dia todo em louvor e Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.